Olá, professor Felipe FM, site JTC Repórter, professor Gerson, ele que vem fazendo trabalho aí, né, na cidade de Conceição da Feira, também inclui as almas, né, e falando um pouquinho aí sobre, é assim, o resultado desse trabalho, a gente vê a garotada aí mostrando o resultado em campo, isso é importante, né, ver esse reconhecimento, né, já com os resultados, né, professor, bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês aqui, é importante o trabalho desses jovens que a gente tem feito na cidade de Conceição da Feira, um grupo que já tem aproximadamente 15, 16 anos trabalhando lá com o Surdo, Ricardo, são os presidentes da nossa escolinha, e dentro de campo vai surtir o efeito, né, dos trabalhos que a gente tem feito, e isso é importante para os jovens aí, que a gente, nossa luta grande é para que esses jovens não sejam totalmente jogadores de futebol, mas sejam cidadãos de bem, como o nosso irmão Isomar aí, excelente, exemplo de atleta, e isso a gente procura fazer e fazer muito bem. Assim, a gente vê, né, que ultimamente, assim, a, 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 assim, o respaldo, essa questão do trabalho de base, a gente tem sido uma crescente na região, a gente vê que o Arrasava com trabalho, várias cidades também aqui, São Felipe, que já com trabalho há algum tempo, e assim, os frutos a gente começa a ver, né, já se apontar aí, né, jogadores aí, aqui representando a nossa região, isso é importante, né? Com certeza, a gente vê que realmente, na nossa região, tem muitos jogadores, é, de muita qualidade, que realmente precisa ser trabalhado, aqueles atletas que a gente vê que tem uma qualidade técnica muito apurada, a gente procura fazer um trabalho mais intensivo nesses jogadores, e isso é importante, a gente vê também nosso professor Caco, um ex-atleta, hoje aí fazer um trabalho belíssimo, onde ele já fez várias viagens em São Paulo com os atletas, e eu tenho certeza que cada cidade aqui, representada aqui, tem feito um trabalho muito bom, como o Cruas Almas lá, nós temos o nosso grupo, o Flamengo, o Cruas Almesse, que tem feito um trabalho muito bom, há quatro anos trabalhando só com trabalho de base, e isso tem sustituído fruto, tanto de atleta, como também da nossa comissão técnica, diretoria, e a gente só tem a crescer mais. Em relação a questão de apoio, você realmente tem recebido apoio aí na questão desse projeto de vocês lá, como é que você, você é parte de estrutura, né? Com certeza, lá na nossa equipe lá, nosso prefeito João de Furão, ele tem apoiado, na medida do possível, a equipe, e a gente tem feito um trabalho bom, a nível de base. Então, assim, nós temos hoje aproximadamente 80, 75 alunos cadastrados, firmados, e sempre, todos os dias, está sempre chegando um atleta novo lá também. A senhora, você, ah não, em campo, o resultado é realmente bonito, mas é uma trabalheira, tem que ter muito responsabilidade, o cuidado é realmente, tem que ser algo bem intensivo, né, professor? Não fale não, trabalhar com esses jovens de 7 anos até 16, 17 anos, não é fácil. Eu sei essa juventude aí, que a gente sabe quando, não dizendo que a gente não é velho, não, né, mas assim, a gente sabe como foi a nossa infância. Quando a gente saía de casa para brincar, os pais sabiam e ficavam despreocupados. Hoje a gente sabe que não é fácil, então, estar junto com esse jovem, podendo ajudar eles da maior maneira possível, a gente, infelizmente, a gente tem muitos relatos de professores que perderam muitos alunos para o caminho da droga, e a gente não quer isso. Eu sou um desses, que a gente já perdeu muitos atletas ali, a gente não quer nem nos perder, mas, jovens, procurem o caminho do bem, procurem o caminho que tiram certo. Droga, diga não às drogas. Assim, a gente vê também, né, para além da questão da droga que chegou hoje, também os atrativos, né, você vê as redes sociais, tanta coisa que chegou aí, né, os jogos eletrônicos, que tem, assim, tirado muito, né, o jovem da questão da prática do esporte, que é algo realmente essencial, porque o equilíbrio está nisso, né, você chega aqui, os meninos aqui vão vir com outra região, com outro município, faz amizade, isso também é fundamental, né. Correto, essa competição mesmo aí está interagindo muito bem. Também, o nosso secretário aí, Álvaro, nos convidou, e a gente abraçou a causa, a gente sabe as dificuldades que tem, de a gente se deslocumover de lá, juntar esses jovens, aí, mas com o apoio do nosso prefeito, da ajuda do nosso secretário, e aí a gente chega em um denominador que a gente precisa estar dando nesses jovens, entende? Agradecer o professor Jéssica com a gente, o microfone, a rádio sempre à disposição, com o marco acertado, professor, fique à vontade. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, e que eu tenho certeza que vocês têm feito um trabalho excelente aqui na região, e que Deus continue abençoando, e que possamos estar outras vezes aqui novamente. Aí, a participação do professor Jéssica, né, que faz trabalho na cidade de Cruzazão também, lá na cidade de Constituição da Feira, né, e valorizando aí o nosso jovem, isso é muito importante, aumentando a formação aí para esse público, que realmente, com certeza, vai representar bem a nossa região. Um abraço a todos vocês, que você que está nos acompanhando através das mídias sociais, dando seu like, compartilhando também, ajudando sempre a apoiar nossas mídias aí, né, também nas mídias sociais, nossas reportagens, nossas publicações. E o ouvido da rádio também, muito obrigado pela sua audiência.